Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. E vamos falar sobre um possível áudio vazado no Fluminense do primo do presidente, Mário Bittencourt, que ele expõe todos os bastidores, tudo que envolve o noticiário do Fluminense. Primeiro, é um áudio que está viralizando nos grupos de WhatsApp. Ninguém dentro do Fluminense ou alguma nota oficial para falar sobre. E segundo, galera, o áudio expõe algumas coisas, a gente fica preocupado, o pessoal fica preocupado como torcedor, mas tem que entender que se não for verdade, cria um mal-estar gigantesco. Então, tudo que é vazado, não era para ser, né? Então, tipo assim, gera um constrangimento e gera um mal-estar dentro do clube. Essa situação do primo do presidente, se é ou se não é, a gente não tem certeza. Tanto é que repercutiu muito nas redes sociais, como tinha muitas notícias, a gente não trouxe no canal no dia, mas está trazendo agora. E também para falar para o torcedor, ter o máximo de cuidado, porque às vezes tem oposição, tem pessoas ligadas dentro do clube, que às vezes só querem causar, trazer notícia ruim. Cara, e o maior patrimônio de todo o clube, de qualquer clube, é o seu torcedor. A torcida do Fluminense tem que se unir de maneira pacífica e cobrar de maneira pacífica administração, resultado dentro de campo e um Fluminense melhor. Então, esses auge que vazam, às vezes a gente fica chegando perto de eleição e aí vira uma guerra política gigantesca. E quem sofre é o torcedor, que consome o Fluminense 24 horas por dia. O torcedor consome a marca Fluminense 24 horas por dia. Então, é tentar tomar o máximo de cuidado, porque existem pessoas que viralizam, que jogam situações para criar. Agora, se é verdade ou não, a gente tem que esperar um posicionamento, a gente tem que esperar alguém se pronunciar, para a gente realmente entender se é verdade tudo o que foi dito ou não. Os bastidores do Fluminense é algo que a gente nunca vai ter noção. A gente está vivendo de fora. Lá dentro, o dinheiro, as negociações, o dia a dia, não tem como saber. É que nem na nossa cara, às vezes a pessoa tem uma noção, ah, o pessoal é feliz, o pessoal é triste, o pessoal isso, e não sabe de nada. Porque é gente que convive aqui dentro. Então, é o que acontece no clube de futebol. O que a gente quer? Respeito à instituição, deixar o seu orgulho abaixo da instituição, porque o Fluminense é maior do que todas as coisas, das pessoas que estão lá dentro, as pessoas vão sair, e o torcedor vai continuar, e a instituição vai continuar. Então, você tem um lado político? Seu lado político não pode ser o lado político do Fluminense. O Fluminense tem que ser o lado esportivo. E a gente está misturando muito a parte esportiva com a parte política. E isso até para o esporte é ruim, porque existe A e existe B. Mas existe um time de futebol. Então, A e B tem que andar todo mundo junto, porque é esporte, é marca, e é isso. Vamos lá? Qualquer novidade sobre esse áudio, a gente volta e traz mais vídeo. Muito obrigado pela audiência, se inscreva no canal, vai ter muita novidade. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.